Fala pessoal, tudo bem? Marinaldo Nogueira aqui, bem-vindos ao canal. A Mercado Pago, em parceria com o canal Pagamento de Imóveis, trazem para você a máquina de cartões PointSmart. Super lançamento aí da Mercado Pago, conforme você pode ver, uma máquina que é toda a tela e oferece tudo o que as outras máquinas de cartões da Mercado Pago já oferecem para você, com muito mais benefícios. Eu vou começar falando que ela tem bateria com 10 horas de duração e você tem uma máquina com internet própria, com o chip mantido pela Mercado Pago e também com conexão por Wi-Fi. Imprime os comprovantes em papel, passa cartões por chip, por taja, por NFC e também pela tecnologia QR Code que você promove no seu estabelecimento o distanciamento social. No CPF ou no CNPJ, você tem uma máquina de cartões com a qual você passa as bandeiras Visa, Master e Elo, Amex, Hipercard, Diners e a tecnologia QR Code com taxas aí no débito para 1,99%, no crédito à vista 4,74% e no parcelado 4,74% mais o equivalente a 1,5% a cada parcela. Essa taxa é para você fazer a venda e receber o saldo na hora e se você passa cartões. Pela tecnologia do QR Code, você vai pagar apenas 0,99% de taxa. Importante! A Point Smart tem garantia de 3 anos para você usar a sua máquina com sinal de internet o tempo todo para você, mantido pelo Mercado Pago. É importante dizer que a máquina é sem aluguel e sem taxa de adesão, tem, além da garantia de 3 anos, você tem frete grátis para todo o Brasil e para fazer o pedido da sua máquina, basta você utilizar o link que a gente vai deixar aí para o site oficial do Mercado Pago, assim você vai usufruir do desconto exclusivo que a gente tem aqui para você de lançamento e poder pagar a sua máquina em 12 vezes sem juros com frete grátis para todo o Brasil. Se você já está satisfeito com tudo o que a Point Smart oferece para você, já pode descer na descrição e primeiro comentário e fazer o seu pedido. Agora, se você quer conhecer muito mais sobre a máquina de cartões Point Smart no Mercado Pago, fica comigo no vídeo e nós vamos apresentar tudo sobre ela para você. Vem comigo! Essa é a caixa que vem com a Point Smart, nova máquina de cartões Mercado Pago. Você tem aqui, chegou a sua Point Smart, logomarca Mercado Pago. Dentro da caixa vem a máquina de cartões, acessórios, impressos e adesivos para você tirar o melhor proveito desse produto. No meu caso, o envio demorou 4 dias para chegar, eu estou na região de São Paulo. E esse é todo o conteúdo que vem na caixa para você. A gente tem aqui selo de homologação da Anatel, manual rápido de uso do equipamento para você entender o funcionamento de cada parte da máquina de cartões. A gente tem aqui esse impresso que orienta você como aceitar e como oferecer pagamentos porque o arco-code ao seu cliente. Nós temos adesivos aqui para você identificar o seu comércio como aceitando cartões com o sistema Mercado Pago. A gente tem adesivo que indica as bandeiras de cartões aceitas e também menção ao sistema de pagamentos porque o arco-code que é bem interessante. Vale dizer que as bandeiras aceitas no momento são Visa, Mastercard, Elo, Dynes, Amex e Percard e também pagamentos porque o arco-code. Esse adesivo você cola no vidro, no carro, enfim, aí no seu balcão e etc. Aqui a gente tem esse display também que indica as mesmas informações que você pode movê-lo para onde você bem desejar ali no seu balcão, na sua loja, no seu estabelecimento. Aqui a gente já vai falar da parte do tocante à máquina de cartões. Essa é a bobina oferecida pela Mercado Pago. Vale dizer que a reposição de bobinas é sempre gratuita para você. E a gente tem aqui cabo carregador. É um cabo do tipo C que não agride a sua máquina de cartões. Você consegue fazer o carregamento tanto direto na máquina de cartões como pela base carregadora que a gente já vai falar logo mais. Desse lado você tem porta USB que permite você conectar a máquina em qualquer porta USB para fazer o carregamento aí. E a gente tem também aqui o adaptador para tomada que você utiliza para conectar o cabo carregador caso necessário. Você pode colocar em tomada 110 e 220 para fazer o carregamento da sua máquina de cartões ou para alimentar a base carregadora da máquina que como você pode ver é muito bonita. Você vai apoiar a máquina de cartões nessa parte que eu já vou mostrar e nessa parte que é por onde você conecta o cabo do tipo C para fazer o carregamento de forma automática da sua máquina de cartões. Eu quero mencionar um assunto bem importante aqui também que é a película de acessibilidade. Com ela você que é empreendedor e tem deficiência visual ou que tem cliente que tem deficiência visual pode utilizá-la na máquina de cartões dessa forma aqui. Você apoia nessa direção aqui a película de acessibilidade e a pessoa que vai fazer a digitação tem a referência do ponto 5 aqui do teclado. E a sinalização de cancelamento, de retroceder e de confirmar pagamentos aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre a máquina de cartões Point Smart e seus detalhes para você. Aqui a gente tem uma máquina que é toda a tela na frente. Você tem uma câmera frontal. Você tem três menus aqui que são atalhos para você operar o produto. Você tem uma tela grande para você operar. Facilita tanto a sua experiência enquanto usuário vendedor quanto o seu cliente também para poder fazer a autorização dos pagamentos. Nessa parte lateral você passa cartões por tarja. Nessa parte cartões por chip. Na parte superior da máquina que tem indicação do sistema de pagamentos por aproximação, o NFC é onde você vai orientar o seu cliente a aproximar cartões com essa tecnologia para fazer os pagamentos. A máquina personalizada nas cores branco e azul eu achei muito bonita. E o que mais tem nessa máquina de cartões? Aqui por onde introduzi o cabo carregador, microfone, saída de áudio, botão de subir e descer. Esse é o botão que liga e desliga a sua máquina de cartões. Nessa parte aqui de trás a gente tem a impressora da máquina de cartões. É por aqui que você vai colocar a bobina. Nós vamos mostrar você como fazer isso logo mais aí nesse vídeo. Na parte de trás a gente tem aqui por onde carregar a máquina de forma automática pela base carregadora, flash, câmera. E aqui a gente tem a parte onde é colocada a bobina e onde é colocado o chip para você com dados para você não precisar colocar aí crédito no chip para manter a internet da máquina funcionando o tempo todo. No meu caso o chip é da Claro. Claro, o seu pode ser um chip de um outro operador aí, dependendo da região que você pedir a máquina de cartões. Um detalhe importante é que a máquina de cartões Point Smart tem também a conexão por Wi-Fi. Se você tem Wi-Fi na sua loja ou no seu estabelecimento, você pode colocar a senha da sua rede e assim você vai ter um sinal muito mais potente aí para fazer as transações e vender muito mais. Vale mencionar que essa parte aqui é uma saída de áudio, de bip, sinal sonoro de uma forma em geral. Aqui tem um lugar por onde você colocar aí um cadeado, alguma coisa assim para manter a sua máquina fixa, um cordão, alguma coisa nesse sentido aí, tá certo? A máquina é muito bonita, eu gostei. Tem uma pegada bem legal, é uma máquina que você consegue dominar ela aqui. Aqui é leve, né? E com certeza com essa máquina de cartões você vai vender muito mais aí imprimindo os comprovantes ao seu cliente aí por meio da impressora que imprime esses mesmos, tá certo? Agora nós vamos colocar a bobina na máquina de cartões e fazer a ativação da mesma para utilizá-la. Você vai pegar a bobina de cartões, vai remover o selo que protege ela aqui, em seguida você vai deixá-la nesta posição. Quando você fizer isso, você vem aqui na máquina de cartões, na PointSmart, você vai fazer esse movimento, ó. Você vai abrir aqui, você vai juntar a bobina aqui para ela ficar bem firme, em seguida você vai colocá-la dentro do compartimento da impressora e aqui você vai travar, vai dar um clique, você tira o excesso do papel e pronto, a máquina já está pronta aí para uso. No caso nosso, nós vamos ativar o produto aqui, é muito simples, vamos seguir a orientação. Ligue sua PointSmart, acesse a conta Mercado Pago e é só utilizar a máquina. Nós vamos pressionar o botão por alguns segundos. Pronto, a máquina já ligou, enquanto isso nós vamos tirar a película protetora. Pronto, agora nós vamos clicar em atualizar. Vamos colocar e-mail utilizado na compra da máquina de cartões e a senha que é utilizada na conta Mercado Pago. E-mail colocado, vamos confirmar. Agora pede a senha, senha colocada, você clica em entrar. Agora nós caímos aqui na parte de segurança para você confirmar que você é você mesmo. Neste caso você tem duas opções, você aperta receber código de confirmação por SMS ou uma ligação telefônica informando aí o que será necessário para a próxima etapa. Eu vou receber a minha confirmação por SMS. Você vai digitar o número recebido no seu smartphone aqui nesse campo. Digitado o número, você vai continuar. Prontinho, sua máquina de cartões PointSmart já está pronta para uso. Neste caso aqui, a gente pode explorar também o produto para conhecê-lo um pouco mais. Se você clicar em Home aqui, você cai nessa tela. Se você clicar aqui nessa parte, você tem as opções da sua conta digital Mercado Pago aqui. Você tem parte onde você acompanha tarifas e prazos. Eu vou até explorar essa parte para você. Que é por aqui que você escolhe qual plano que você quer utilizar para receber os seus pagamentos. Nós vamos falar do plano onde você recebe o saldo na hora. Neste caso, o crédito à vista taxa de 4,74. O débito é de 1,99%. Vai receber o saldo na hora aí. Aqui é onde você altera o plano. Se você quer pagar menos taxas, você vem na opção 14 dias. Na opção 30 dias, você paga menos taxas ainda. No meu caso aqui, eu prefiro manter este plano, que é o plano onde eu recebo os pagamentos na hora. E aqui a gente tem menção também aos pagamentos porque o R-Code, né? Aqui embaixo você consegue perceber o quê? Que a taxa para receber aí o que é o R-Code, no caso do que é o R-Code, é de 0,99%. Que é uma taxa muito interessante. Aqui você acompanha dados do seu negócio. Você pode configurar o seu negócio. Eu vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. Você pode dar um nome para o seu negócio. Assim você consegue ter uma personalização melhor aí. No caso aqui, eu não vou personalizar o negócio neste momento. Mas você pode fazer isso. Você tem opção de parcelamento. Bastante importante porque, depender da negociação que você fizer com o seu cliente, você tem condições de fazer o repasse da taxa para ele, né? Se você colocar aqui, escolher a cada venda, você tem a opção de, no momento daquela transação, escolher se você vai repassar a taxa ao cliente ou não, né? Existem alguns casos onde é importante você negociar com o cliente. Você pode propor para ele assumir as taxas. Se ele aceitar, você vai aqui no parcelado comprador. Neste caso aqui, ele que vai assumir as taxas do parcelamento. Se você colocar parcelado vendedor, você é que assumirá as taxas aí referente ao parcelamento da transação. Eu vou deixar aqui escolher a cada venda porque eu acho melhor no meu caso. Agora nós vamos fazer uma transação no crédito. Neste caso, eu vou digitar o valor aqui, R$2,50. Vou clicar em Continuar. O sistema me dá opções para finalizar a compra no crédito, no débito ou porque o R-Code. Como a transação é no crédito, eu vou selecionar essa opção. E aqui eu tenho a opção de ou aproximar o cartão que tem a tecnologia NFC ou inserir o mesmo. Eu vou inserir o cartão. A partir desse momento, o seu cliente vai digitar a senha. Senha digitada, confirmando no verde. Prontinho. Já saiu a via do logista. Neste caso, você tem a opção de enviar comprovantes também por e-mail, por SMS ou imprimir a via do cliente. Vamos imprimir a via do cliente. Prontinho. Transação aprovada. Vou remover o cartão. E finalizar essa compra. Agora nós vamos fazer uma transação no crédito parcelado. Neste caso, eu vou colocar um valor maior porque a parcela mínima é de R$5. Neste caso, o valor é de R$25. Clico em Continuar. A partir desse momento, eu tenho a opção Crédito. Eu escolho se o pagamento é à vista, se é parcelado o vendedor. Quando este assume as taxas de parcelamento. Ou parcelado o comprador, quando o cliente é quem vai assumir as parcelas. Vai ser parcelado o vendedor. Eu tenho algumas opções de parcela aqui. De uma a cinco vezes, no caso aí. E do lado aqui, a gente tem o total do número de parcelas aí. Que o cliente vai ter na sua fatura. Neste caso, eu vou escolher cinco vezes de R$5. E aqui, novamente, a máquina me sugere ou aproximar o cartão. Ou a fazer a introdução do cartão por meio do chip. Que é o que eu vou fazer. Senha digitada, vou clicar em Confirmar. Mais uma vez, transação aprovada. Neste caso, já saiu a via do logista. E aqui, a opção do cliente, mais uma vez. Você tem aqui, envio por e-mail, por SMS ou imprimir a via física do cliente. Vamos imprimir a via física, porque essa máquina tem essa opção. Então, você não precisa fazer malabarismos aqui. Neste caso, o valor de R$21,68 já está disponível na minha conta digital Mercado Pago. Para eu utilizar, sacar, fazer pagamentos e etc. E a gente pode fazer um novo recebimento. Dessa vez, eu vou utilizar o sistema de pagamentos por aproximação. Eu vou fazer uma venda no crédito, de R$2,31. Vou clicar em Continuar. Nesta opção, é Crédito. E aqui, eu vou aproximar o cartão da maquininha, para você ver como é simples. Prontinho. Já houve a leitura e processamento aqui da transação. Já saiu o comprovante. E, mais uma vez, a gente tem a opção de imprimir o comprovante do cliente ou enviar por mídias sociais. Certo? A gente pode voltar para a tela inicial aqui e finalizar este processo. Agora, nós vamos fazer uma transação utilizando a função Código QR. O seu cliente deve estar com a conta digital Mercado Pago dele aberta, para autorizar o pagamento. Ele vai clicar na função Código QR. Vai fazer a leitura do código. E aqui, ele vai clicar em Pagar. A partir deste momento, ele já consegue ver aqui o valor da autorização que ele acabou de fazer. E, logo em seguida, vai sair o comprovante na máquina de cartões. A partir deste momento, a transação está realizada com sucesso. O primeiro comprovante é sempre o do lojista. E o segundo comprovante é o comprovante do cliente. Agora, nós vamos fazer um cancelamento de transação realizada com o Código QR. A gente vai clicar nesse símbolo e nós vamos abrir a transação. Transação de R$ 3,00. A gente consegue ver todas as informações referentes a essa transação. E, mais abaixo, a gente tem a opção Devolver Dinheiro. Tem uma pergunta. Você quer devolver esse pagamento? No caso aqui, você deve clicar em Aceitar. Pronto. A transação já foi devolvida. Aqui no aplicativo do cliente, ele já consegue ver que o saldo foi devolvido. Se a gente clicar aqui, a gente tem aí a transação. E, abaixo, os dizeres aqui de pagamento devolvido. O vendedor devolveu o dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar quando quiser. Agora, nós vamos fazer um cancelamento de transação com o cartão. Neste caso, nós vamos de novo ao menu aqui. Vamos em Atividades e vamos localizar a transação. Lembra que nós fizemos uma transação de R$ 25,00? Vou localizá-la aqui para que a gente possa fazer o cancelamento. Aqui, a gente tem todos os dados da transação realizada. A transação é presencial e, abaixo, a gente tem a opção Devolver Dinheiro. Neste caso aqui, o sistema pergunta se você quer devolver o pagamento e você vai clicar em Aceitar. Neste caso, não será necessário você colocar o cartão conforme alguns sistemas que a gente tem aí dos meios de pagamentos. Agora, eu vou te mostrar como colocar a senha da sua rede Wi-Fi na sua máquina de cartões. Você vai descer aqui, mais uma vez. Você vai clicar em Wi-Fi. Aqui, você vai selecionar a sua rede. Suponhamos que seja essa. E aqui, você vai colocar a senha da sua rede. Quando você colocar, você vai clicar em Conectar. Isso é um padrão para smartphones. Então, não vou colocar a senha aqui para você ver. Mas é muito simples. Para retornar ao menu, você volta aqui. Agora, você vai ver como habilitar a sua base carregadora automática da Point Smart para você deixar a sua máquina aí no piloto automático. Você vai introduzir a parte USB-C nessa parte do carregador. Você vai fazer esse procedimento aqui para o cabo não ficar solto. Vai colocar no local adequado. A outra parte do carregador, você coloca ou numa porta USB ou com o adaptador para tomada que vem junto com o produto. Para fazer o carregamento da máquina de forma automática, toda vez que você atende o seu cliente, terminou, você vai colocar a máquina em cima da base carregadora e ela vai carregar de forma automática. E aí, gostou de saber todas essas informações sobre a máquina de cartões Point Smart da Mercado Pago? Então, aproveite para pedir a sua com desconto super especial e exclusivo que a Mercado Pago preparou e está disponível para você aqui no link na descrição do vídeo. Você pode pedir no seu CPF ou CNPJ e receber a máquina aí parcelada em 12x sem juros com frete totalmente grátis e garantia de 3 anos para você aumentar as vendas do seu negócio. Aproveite também para se inscrever no canal Pagamentos Móveis e ativar o sininho de notificações para receber esse e outros conteúdos novos sobre meios de pagamentos. Fico por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.